Boa tarde a todos, boa tarde Vitor Hugo, um abraço grande, desculpa pelos problemas de conexão, é porque são muitas as conexões, a gente está fazendo tudo online e, enfim, às vezes isso não nos obedece como gostaríamos, mas enfim, eu ouvi o artigo final do raciocínio do Vitor Hugo, tenho respeito por isso, mas é uma divergência muito grande, primeiro que é as informações do presidente Moro e sobre o ministério do Moro, quem sempre defendeu o ministro foi o próprio Vitor Hugo, foi o presidente Bolsonaro, eu sempre tive muitas divergências com o Moro do que com vocês, mas o Moro claramente disse que o presidente queria interceder nas investigações, ter acesso a relatórios e as mensagens demonstradas pelo presidente da república são incômodos do presidente com investigação sobre os seus filhos, quem diz isso não sou eu, quem diz isso não é um deputado da oposição, quem diz isso é o ministro da justiça Sérgio Moro, que agora é ex-ministro, ele diz, o presidente, e ele mostra as mensagens, o presidente se preocupando com investigações sobre os seus filhos, tem investigação sobre o Carlos, no que diz respeito à questão de fake news, tem investigações sobre o senador Flávio Bolsonaro, na época que era deputado estadual, inclusive, não só de rastradinhas, mas envolvimento do Queiroz com milícias, tem investigação para saber que agora está no Supremo, para saber quem estava financiando os atos que pediu o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, são muitas investigações que esbarram, que chegam próximas pessoas, muito perto do presidente, inclusive da sua família, então, nesse sentido, existe um princípio da lei, que é o princípio da impessoalidade, eu não tenho nada contra a pessoa que é do delegado Ramalho, que está assumindo, eu não tenho nada contra ele, mas o fato dele ser uma pessoa próxima à família e o presidente ter demonstrado incômodo com investigações sobre a sua família, fere o princípio da impessoalidade à sua nomeação para a chefe da Polícia Federal. A Polícia Federal não pode ser tratada como uma polícia do presidente, ela não é, ela não é uma polícia presidencial, ela é uma polícia da República, ela é uma polícia do Estado, ela sequer é uma polícia do governo, então você não pode criar essa polícia do governo, existem centenas de delegados da Polícia Federal com competência técnica para dirigir de forma correta, sem qualquer suspeita, num momento tão importante, esta importante polícia brasileira. Para que colocar alguém que tem relações pessoais e colocar sob suspeita? Então, é uma medida que fere o princípio da impessoalidade, isso quem demonstrou a preocupação foi o próprio ministério do Moro, escolhido por vocês para ser ministro, então acho que a ação que nós fizemos, é uma ação popular para a Justiça Federal, visa garantir esse princípio, não é uma questão pessoal, mas uma questão republicana, não faz sentido nesse momento você colocar a Polícia Federal sob suspeita. E quero lamentar aqui que no momento que nós devemos estar fazendo programas para falar do coronavírus, uma quantidade tão grande de gente contaminada, numa quantidade tão grave de casos, a gente está debatendo crise na Polícia Federal, crise no Ministério da Justiça, enfim, mais de 66 mil casos de pessoas contaminadas no Brasil, mais de 4 mil mortos, a gente está com uma média de mortes de mais de 300 pessoas a cada 24 horas e o governo produzindo crise, gerando crise na saúde, crise na justiça, é muito grave tudo isso. Mas não podemos permitir que a Polícia vire uma Polícia Presidencial, essa é a razão da ação. Agora, deputado Freixo, o deputado Vitor Hugo já tinha se falado a respeito disso, o nosso tema é se a Polícia Federal deve dar informações ao presidente, foi a principal alegação do presidente Bolsonaro, que ele não era informado das investigações que são importantes, inclusive para procedimentos de governo. Então seria o questionamento dele em relação à gestão anterior da Polícia Federal, que o ex-ministro Sérgio Moro não concordaria com essas críticas, então por isso ele não admitia a saída de Valeixo sem que ele pudesse interferir na escolha do novo nome para a Polícia Federal. Então eu queria saber antes a sua avaliação em relação a essa posição do presidente Bolsonaro, para aí voltar a palavra para o deputado do Vitor Hugo. Não cabe ao presidente da República ficar tendo acesso a relatório da Polícia Federal. O presidente da República tem mais o que fazer. O presidente da República não pode controlar. A Polícia Federal tem que ter autonomia. E quem combinou com o ministro Sérgio Moro de que ele teria carta branca foi o próprio presidente Jair Bolsonaro. Quem disse ao ministro Sérgio Moro que ele teria carta branca, que ele não seria apropelado como foi, que ele teria condição de escolher o chefe da Polícia Federal, porque o chefe da Polícia Federal trabalha com o ministro da Justiça, é claro que o chefe da Polícia Federal não vai trabalhar contra o presidente. Ninguém está pedindo para que ele escolha um inimigo, claro que não. Mas não pode escolher um aliado, amigo dos seus filhos, porque eu não falo isso com comemoração, mas os filhos do presidente são filhos investigados. Tem filho investigado por fake news, tem filho investigado por milícia, tem filho investigado por estar organizando ato criminoso contra o fechamento, a favor do fechamento do Congresso do Supremo. Enfim, o filho, eu lamento muito que o presidente tenha filhos tão problemáticos. Eu lamento muito que o presidente tenha filhos que tem que ser investigados pela Polícia Federal e pela Justiça. Mas isso impede, claramente, o presidente de colocar um chefe da polícia amigo dos seus filhos, porque seus filhos são investigados. Sintem muito, mas esse é um fato. E, neste sentido, não cabe ao presidente controlar qualquer relatório ou qualquer ação da Polícia Federal. É claro que assuntos de governo, estratégicos de governo, são uma coisa. Assuntos que podem ter envolvimento no crime é algo indenitente. Deputado Vitor Hugo? Bom, primeiro, cumprimentar também o Freixo, da satisfação de poder debater com ele esse assunto importante para o país nesse momento. Eu queria fazer alguns comentários do que o Freixo falou aqui. Primeiro, em relação à impessoalidade. É lógico, isso é um princípio da administração pública com o qual nós concordamos, mas nós temos que verificar que, nesse nível, no nível presidencial, as escolhas são feitas com base na confiança. Nós estamos falando de cargos que são, por natureza legal, de confiança do presidente da República, a incluir o cargo de diretor-geral da Polícia Federal por uma lei aprovada num governo de esquerda. Foi uma lei aprovada no governo Dilma que deu esse prerrogativo. E a impessoalidade, ela tem que ser ninguém, na verdade, até o próprio Sérgio Moro, quando ele formou a sua equipe, ele trouxe para serem seus subordinados, pessoas com as quais ele já havia trabalhado no passado lá em Curitiba. Então, ele foi impessoal quando fez isso? Não, ele trouxe as pessoas que ele confia. Isso não é ferir o princípio da impessoalidade. Por outro lado, eu queria dizer que sempre, quem sempre discredenciou o ex-ministro Sérgio Moro foi a esquerda, foi o próprio Marcelo Freixo, diversas vezes acompanhei seu discurso no plenário, nas comissões, discredenciando, falando completamente mal do ministro Sérgio Moro. E muito me surpreende agora, nesse momento, você também, Freixo, com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa, fazer a defesa. As mensagens que ele mostrou não provam nada. Até agora, só provou que ele é uma pessoa que não tem respeito pelos seus parentes. A Carla Isabelle acabou virando uma parente dele quando ele aceitou ser padrinho de casamento. E ele mostrou os prints da Carla Isabelle, que não provavam nada, mas expunham completamente a sua afiliada. E o print que ele mostrou da conversa com o presidente da República também não prova nada. Foi como eu falei, o presidente poderia estar reclamando, por exemplo, do fato daquela investigação ter sido vazada para a imprensa, e o presidente não, se era um dado público, porque, então, que todo mundo não poderia ter ficado sabendo, é incluir o próprio presidente. Porque a imprensa, então, estava sabendo sobre isso. Eu queria também, Denise, você me permitir dizer que a estrutura da Polícia Federal, ela não permite hoje, a própria estrutura não permite qualquer interferência política. Quando nós estamos falando de uma operação, uma grande operação, ou as operações S-sigilosas, são centenas de policiais, são muitos delegados. Uma coisa é a gestão da Polícia Federal, e a outra coisa são os processos, os procedimentos investigatórios. Então, a própria Federação Nacional dos Policiais Federais, que congrega mais de 6 mil agentes por todo o Brasil, já se manifestou, através do seu presidente, o Bounders, de que não houve qualquer interferência, de que nunca houve qualquer interferência do presidente da República em nenhum procedimento investigatório. Então, isso é importante ser falado. E, com relação, para terminar, 10 segundos, com relação à participação do presidente naquele evento, em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro, alguns domingos atrás, o presidente não teve qualquer intenção, inclusive deixou isso claro no dia seguinte, dizendo a frase de que ele gostaria, de que ele defende o Congresso, e Supremo abertos e transparentes. Então, a presença ali não reitera qualquer, ou não reforça qualquer posição que seja atribuída ao presidente de autoritaria. Freixo, deputado Freixo, por favor. Vitor Hugo, com todo... Para quem nos assiste, quer dizer que eu e Vitor Hugo, a gente tem ótimos diálogos e muito respeito um pelo outro, mesmo com muita diferença. Isso é muito importante para a democracia brasileira. E a gente sempre teve muito diálogo, e não vai ser diferente aqui. Ter relação de confiança no trabalho, Vitor Hugo, é uma coisa. Ter nível de convivência para gerar conivência é louco. O atual diretor da Polícia Federal participou de festa de réveillon com os filhos do presidente, filhos esses investigados. É disso que eu estou falando, a impessoalidade. Eu não estou falando de alguém que trabalhou com alguém. Eu não estou falando de cargo de confiança. Cargo de confiança é óbvio. Eu não vou trazer para trabalhar comigo alguém que eu não confio. Eu vou trazer alguém que eu confio. Mas eu não posso trazer alguém que eu tenho relações... É por isso que eu não posso trazer filho. É por isso que eu não posso trazer esposa, pai. Porque você fere o princípio da impessoalidade. Se você organiza uma festa... Está aí a imagem. Se você organiza uma festa de réveillon, isso não é uma imagem de trabalho. Isso não é uma imagem de relação de confiança. Isso é uma imagem de intimidade. Intimidade. Intimidade que prejudica a função pública do novo chefe da Polícia Federal. Porque esse que está do seu lado desejando... Feliz Ano Novo, meu amigo. É alguém que está sendo investigado pela Polícia Federal. Tem que ser investigado por ele. Não pode, Vitor Hugo. Não pode. O que a gente está falando é de uma intimidade que prejudica a função pública do mestre servidor neste cargo. É disso que a gente está falando. E quanto ao fato de participar de um ato, o ato era pedindo a ditadura militar. O ato é pedindo AI-5. Não cabe a um presidente participar de um ato como esse. É só não ir. Agora, ir. Estimular um ato. Um ato criminoso. Este ato é criminoso. O ato que pede o fechamento do Congresso. O ato que pede o ato institucional número 5. É tão criminoso que abriu uma investigação no Supremo Tribunal Federal que está nas mãos do ministro Alexandre Moraes. Que está investigando quem financiou. Foi esse ato que o presidente participou. E tem gente muito próxima a ele, você sabe disso, que está sendo investigada por esse ato. Então não pode ter na frente da polícia, na frente da polícia federal, alguém que vai numa festa de réveillon. Alguém que tem uma relação que não é de trabalho. É uma relação pessoal. E aí fere, sim, o princípio da impessoalidade. Deixar isso claro. Deputado Vitor Hugo. Bom, falando sobre a questão da participação do presidente da República nos atos, mais uma vez, eu queria, Freixo, discordar de você no seguinte aspecto. Primeiro, o presidente, ele não incentivou, não organizou, ele não publicou nas redes sociais dele, nem antecipadamente a presença dele, para que isso fosse, talvez, considerado um incentivo velado, um convite. Então ele simplesmente apareceu, era o dia do Exército Brasileiro. O presidente, assim como eu, nós estivemos no Exército Brasileiro em momentos diferentes, mas por quase ou mais de duas décadas. Então é natural que ele tenha um vínculo com a instituição. E as pessoas estavam lá com pautas diversificadas. Então tinha gente que estava lá para protestar com relação ao fechamento arbitrário e absurdo e excessivo que vários governadores e prefeitos estão fazendo das cidades sem ter um planejamento claro do equilíbrio entre a preservação de vidas e a preservação de empregos que são as duas vertentes principais dessa crise. Então muitas pessoas estavam lá para protestar contra ou para protestar a favor do retorno ao trabalho. Outras pessoas estavam lá para protestar ou para manifestar o seu apoio ao presidente. Havia sim pautas residuais ligadas a movimentos com os quais nós não concordamos e nisso a gente pode concordar junto. Nós estamos alinhados nesse aspecto de que a ninguém no Brasil é permitido desejar o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo. Nós estamos alinhados nisso. E o próprio presidente deixou isso muito claro no dia seguinte. As falas do presidente em cima daquela caminhonete também foram todas nesse sentido, falando de liberdade, democracia. Então atribuir a ele a presença não-ato em que residualmente algumas pessoas faziam coisas erradas, como em qualquer manifestação isso ocorre, não é justo. Agora também, retirada do contexto, você pegou uma foto e você está construindo uma narrativa de que existe toda uma intimidade em função de uma foto, em função de uma atividade que é o Réveillon. das informações que eu disponho, o Ramal se aproximou da família Bolsonaro, se passou a ter algum tipo de relacionamento a partir do momento em que ele começou a prestar segurança com base na lei, com todo o direito que todos os candidatos à presidência da República têm, e particularmente depois da facada. Então, depois que houve aquela facada, que nós precisamos aprofundar para saber de onde, quem são os mandantes desse crime, que nunca foram identificados, e nós precisamos avançar nisso. Depois que houve essa aproximação natural que existe entre o protegido e as pessoas que o protegem, é que começou algum tipo de relacionamento. e que, do que eu vi, do que eu presenciei frequentando o Palácio do Planalto, na minha avaliação, não embaçará de forma alguma o trabalho exemplar que o Ramal tem que ter. De novo, concordo com o Tio. Uma polícia independente, autônoma, de modo especial no que diz respeito às investigações e aos inquéritos. Bom, nós já estamos quase chegando ao final, mas eu queria ouvir agora o deputado Marcelo Freixo, que chegou atrasado aqui por problemas de conexão no nosso debate, sobretudo que o Major Vitor Hugo falou, que no começo ele deu todas as explicações quanto à posição dele. Por favor, deputado Freixo. Então, vamos lá. Eu tenho muito respeito pelo Vitor Hugo. O caso da facada do presidente tem que ser investigado, e foi investigado pela Federal, e foi concluído. A Polícia Federal concluiu o caso, dizendo que a facada foi cometida por alguém que está preso, inclusive, que não responde pela sanidade mental, tem uma condenação, inclusive, e o caso foi concluído pela Polícia Federal. Se o presidente não aceita essa condenação, questiona, cabe a ele questionar. Mas a Polícia Federal, a mesma Polícia Federal, investigou e concluiu. Só quero deixar uma coisa muito clara. O próprio presidente Bolsonaro manda para o antagonista informações de diálogo com ele, e aí olhem o Vitor Hugo, meu caro colega, eu sempre fui crítico ao ministro Sérgio Moro e algumas das suas opiniões. Por isso, eu sou insuspeito de usar qualquer argumento do Moro. Quem sempre transformou o Moro em herói foram vocês. Eu não. Eu sempre tive críticas ao Moro, debati com o Moro, participei do pacote anticrime, fizemos mudanças, sempre tive relação de diálogo, de respeito e de crítica. Quem transformou o Moro em herói e agora não sabe o que faz com isso são vocês. Agora, o Moro deixa claro em mensagens que o Bolsonaro coloca, que quem diz isso é o Bolsonaro, é o seu presidente, é o nosso presidente, que ele ganha eleição, ele é presidente de todo mundo. Ele diz claramente nas mensagens, é preciso trocar o chefe da Polícia Federal porque ele está investigando deputados do PSL. Ele diz isso na mensagem, leiam as mensagens, coloca a mensagem aí. Ele diz isso na mensagem, ele reclama de investigação sobre deputados bolsonaristas. Então, o presidente Bolsonaro quer a mudança da chefia da Polícia Federal para controlar a investigação sobre aliados. Ele não quer uma Polícia Federal melhor, uma Polícia Federal mais ágil, uma Polícia Federal mais equipada, uma Polícia Federal enfrentando crime. Ele quer que a Polícia Federal não combata crimes cometidos por aliados, dos seus filhos a deputados aliados. Isso não pode, sinto muito, não pode. Então, a Polícia Federal é uma instituição séria, é uma instituição que tem muitos delegados independentes que podem tocar a vida da Polícia Federal. Não tem que atender a pedido de impunidade do presidente. O que o presidente está querendo nessas mensagens, evidentemente, é não permitir que tenha investigação sobre aliados. Quem diz isso é ele, é o presidente que diz isso nas mensagens. Leia as mensagens, ele reclama que o diretor da Polícia Federal investiga deputados bolsonaristas. Não pode o presidente reclamar disso, porque se tiver que investigar, que se investigue de qualquer partido. Se cometer o crime, tem que pagar e ser investigado. Essa é a questão central que hoje paira sobre a Polícia Federal. E nós vamos encerrar por aqui o nosso debate. Quem tem razão, a Polícia Federal deve dar informações ao presidente. Conversamos aqui com o deputado Vitor Hugo, deputado federal pelo PSL, que é também líder do governo na Câmara, e o deputado Marcelo Freixo, que é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Aos dois, eu agradeço muito a participação. Major Vitor Hugo, uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Denise, boa tarde, Freixo. Deputado Freixo, boa tarde, obrigada. Obrigado pelo convite, desculpa o atraso, um abraço grande, Vitor Hugo. Obrigado.